E aí família, tudo verde com vocês, ambiente diferente né? Normalmente quando eu gravo dentro do carro eu estou parada Mas gente, meu dia tá tão corrido que eu não consegui nem parar pra gravar o vídeo pra vocês E pra mim é um assunto assim bem delicado, né? Um assunto que eu acho que eu preciso trazer pra vocês E preciso saber a opinião de vocês também Então vamos com calma aí Eu vou prestar atenção no trânsito, que é lógico em primeiro lugar E vou trocando ideia aqui com vocês, belezinha? Mas antes eu quero indicar pra vocês também aqui o OneFootball O aplicativo mais completo pra você ficar por dentro de tudo que tá acontecendo aí no mundo do futebol Então aproveite, baixe o aplicativo que é totalmente gratuito Tem pra Android, tem pra iOS Você acompanha melhores momentos, mercado da bola Tudo que tá acontecendo no Campeonato Paulista, copinha É o aplicativo completo, eu vou deixar o link aqui embaixo na descrição pra você baixar Belezinha? Deixa eu ajustar aqui o celular Então vamos lá, gente A gente já tira onda com o Corinthians Mas saiu hoje uma notícia Vamos colocar assim, uma notícia aí O Danilo Lavier, que escreveu E ele é colunista do UOL Tá? Jornalista, colunista do UOL Falando que o Abel Falou que O porquê do Palmeiras não contratar, na verdade O porquê do Palmeiras não contratar medalhões É que o Abel barrou O Abel não quer medalhão O Abel não quer porque estraga o ambiente Porque já tiveram jogadores ali que estragaram o ambiente Mas não foi citado quais, né? Eu imagino ali um, sei lá Um Patrick de Paulo Talvez estivesse dando trabalho Entre outros que saíram aí de imediato do Palmeiras O próprio Luiz Adriano Não sei Não foram citados, né? E aí é um tema que tá gerando muita discussão Por quê? Porque tem aqueles que estão ao lado do Abel Que o Abel tá correto Que realmente o Palmeiras não precisa fazer contratações de medalhões E tem aqueles que não Que querem que o Palmeiras contratem jogadores de nomes Porque hoje você olha pro banco do Palmeiras E dá um certo desespero, tá? Como é um... Eu acho que é um assunto de opiniões E eu acho que isso é muito relativo A opinião é muito relativa, né? Eu posso ter uma, você pode ter outra A minha eu acho que vocês basicamente já sabem, né? Eu sou contra essa ideia de não poder Contratar medalhões Porque o que é medalhão? O que é jogador estrela pra você que tá me assistindo? Porque assim, gente Pra mim, medalhão, jogador estrela É o Mbappé da vida Um Neymar Um Cristiano Ronaldo Um Messi Um Lewandowski Sei lá, entre outros Benzema Isso pra mim é jogador estrela Isso pra mim é um jogador que vai chegar E causar, talvez, num ambiente É essa a ideia quando se fala em causar Ah, porque é um jogador desse Se chegar, meu Deus Estabiliza tudo Então seriam esses nomes que eu citei Agora Esses outros que a gente Que a gente vê o Palmeiras monitorando Ou que a gente fala assim Pô, o Palmeiras precisa contratar Ah, o Palmeiras poderia investir No Pitch Martínez Ah, eu queria o Iuro Alberto no Palmeiras Isso é estrela, gente? Bom Se é estrela, então Eu já não sei Mas como eu falei É opiniões, tá? Eu acho que o Abel tem aval pra decidir sim Junto com a comissão Junto com a diretoria A comissão técnica do Abel tem aval Tem respaldo Tem... Por tudo que o Abel conquistou aqui no Palmeiras Ele tem o direito de dar De opinar Na verdade, todos os técnicos, né? Tem que sentar com a diretoria Tem que conversar Tem que ver o que é melhor pro clube Ele tá no dia a dia Não é a Cássia que tá Só que você olhando pra temporada Você vendo um elenco curto Você vendo que o Palmeiras necessita De algumas peças De reposições imediatas Eu acho que esse discurso Não faz tanto sentido Porque você trazer um jogador bom Que vai chegar Vestir a camisa Vai ser titular Ou vai brigar pela titularidade Não é você trazer estrela É você pensar no bem-estar do clube É você pensar no que o Palmeiras Pode conquistar, né? Ó, o Flamengo Com puta de maço Infelizmente, gente Eu tenho que citar o Flamengo Eu não gosto Não gosto de ficar citando o Flamengo E comparando Mas eu tenho que citar Infelizmente, você olha pro banco do Flamengo E você entra em desespero Porque sai um e entra outro ali Que jogaria fácil como titular Em algumas posições Em vários clubes aí no Brasil, né? Talvez uns no Palmeiras Mas em outros clubes aí Vários que estão ali no banco do Flamengo Então, eu não sei, sabe? Eu não concordo muito com essa parte De não poder contratar ali um jogador estrela E de verdade Eu queria saber que jogador estrela Que é esse Que o Abel cita, né? Tipo, qual seria Essa estrela que não poderia jogar No Verdão Mas eu quero saber a opinião de vocês Porque como eu falei Tem muita gente Concordando com isso Muita gente não concordando E até que é aberto O canal é democrático A gente pode trocar ideia A gente pode conversar aqui Eu não vou massacrar o Abel Nem pedir a cabeça do Abel Mas também não acho Que essa ideia dele Seja uma ideia bacana Eu acho que ele é um ser humano Ele não é Nenhum, nem jogador Nem técnico Ninguém é Márcio Palmeiras Mas eu me senti no direito De comentar isso E dessa vez Não ficar ao lado do Abel E assim Aqui a gente é imparcial Independente Se é o cara Que se tornou o ídolo Eu vou falar aqui pra vocês Outra coisa que eu posso citar aqui É o ambiente lá De 93 Com Edmundo, Evair Eles mesmo confessaram Que eles não se falavam E quantos títulos o Palmeiras Ganhou aí Nessa época de Parmalat Eu posso citar aqui pra vocês O Scarpa Que não se dava bem Com o Dudu Cássia Você tá falando isso de novo Você tá tirando isso de novo Da onde? Gente Eu moro em Hortolândia Eu era praticamente Vizinha do Scarpa Então Tem informações que chegam Ao teu ouvido Vocês viram o Scarpa Lá no casamento do Dudu? Eles não tinham Um bom relacionamento Fora do Palmeiras Só que assim Dentro do Palmeiras Eles se ajudavam Poxa Jogaram demais Um dando passe pro outro Um ajudando o outro E é isso É dentro de campo Então até que ponto Eles falam de ambiente Até que ponto Tá certo Tá errado Essa opinião do Abel De não poder trazer estrela Mas é isso Eu quero saber a opinião de vocês E deixar rapidinho Aqui uma zoação Tirar uma casquinha Rapidinho Do nosso rival Gente Gente O Corinthians Não tá conseguindo Pagar Para tirarem O entulho O entulho Do estádio deles Gente Fala pra mim Se o meu dia Não melhora 100% Com as notícias dessas Fala se eu não tenho Que dar risada Com isso Gente É O Corinthians Não consegue pagar Não consegue Alugar uma caçamba Meu amigo Pra botar ali Pra botar os entulhos Dentro Não consegue Essa informação Saiu de madrugada Acho que eles passaram De madrugada Falaram assim Ninguém vai ver O tanto que tá repercutindo Inclusive Tem a informação De que Usaram partes Do palestra Itália Como entulho Lá no No entulhão No entulhão Então A gente tira mesmo Aquela onda É Rivalidade serve pra isso Né gente Sendo uma Uma zoeira Sadia Qual o problema De tirar o mal